Olha a caneta brisando Opa! Querido papai do céu Hoje eu só quero Cristiano Ronaldo e The Rich Só Cristiano Ronaldo e The Rich Só isso, só isso que eu peço Obrigado, amém Mas que porra é essa? E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Negrete Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de Péssimo By 2020 E se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo E para quem já é mais inscrito, meu parceiro, toca aqui Tocou? Então, vem comigo, galera A gente teve algumas novidades aí, né? Lembrando também, né, rapaziada? Para você ficar até o final do vídeo Porque a gente vai ver qual overall desses jogadores que a gente vai tirar hoje Aí eles vão chegar, beleza? Então fica até o final do vídeo aí Porque vai ter coisa boa para a gente ficar sabendo, beleza? Bom, se você não abriu a sua caixa de entrada ainda Tá aqui, galera, atualização 4.4.0 Bacana demais Vai ter que ter aí 1.600 GB Então se você não tem espaço no seu celular, já vai preparando aí, tá? É, na verdade, assim, né, galera? Não muda quase nada essas atualizações que a Konami diz aqui, né, mano? Temos aqui também o Match Day, Milan e Juventus Eu já selecionei aqui, ó A Juventus, né, cara? A Juventus é o meu time que eu gosto de jogar Bacana demais Deixa eu mostrar aqui o meu time para vocês Cadê? Aqui, ó Olha, isso daqui eu já deixei meu time aqui preparadinho já para eu poder jogar A única coisa que eu estranhei aqui foi o quadrado na lateral direita, né? Mas beleza, né? Já que o jogo aqui é assim, então vamos deixar o quadradão aí Show demais Lembrando, né, que isso daqui vai estar valendo aquelas 100 moedinhas MyClub Então se você for perito, você vai ganhar aí só 100 moedas MyClub Se for mediano, você vai ter o tanto de moedas MyClub E iniciante, né? Iniciante aí também vai ter as moedas MyClub Aí tem uns eventos aqui normais, né? Isso daqui vocês estão carecas de saber Show demais Que é o Open Challenge para a gente ganhar nossas 25 mil GP Show demais Temos aqui o modo evento, né? Modo evento Poucas pessoas jogam isso aqui Mas eu vou começar a jogar até porque eu preciso de preparadores Dependendo do jogador que eu tirar hoje Eu vou precisar de preparadores, hein? E deixa eu ver aqui mais, galera Deixa eu pegar minhas moedas aqui, ó Minhas moeditas Minhas moeditas 10 moedinhas Já tá bom, né, cara? Poderia aumentar, né? E saudade do PES 2017 Viu? Quando vinha milhões de moedas MyClub E deixa eu ver aqui mais aqui, rapaziada Temos aqui também A Box Draw, né? Muito legal Temos aqui do Campeonato Italiano Temos aqui Cristiano Ronaldo Temos aqui o Imobili Bom pra caramba É, né? Não é bom, bom, bom Mas, né? Temos aqui também o Godin E vários outros jogadores Muito bom Temos aqui o The Rich também De bala Legal, galera Legal pra caramba Ah, deixa eu mostrar aqui o meu time pra vocês Vamos lá, rapaziada Então, rapaziada Esse daqui é o nosso time em destaque Né? Jogadores destaques aí Tá um time top pra caramba, mano Mas o que eu queria mesmo, rapaziada Era aquele Cristiano Ronaldo 99 Que eu tô ligado que ele chegou a 99 E, mano, ele vai cair muito bem aqui E também o Alex Sandro Que também seria uma boa Ou... E o The Rich, né, mano? Cara, vai ser muita sorte Se nós conseguir tirar os três Tá ligado? Alex Sandro, The Rich Pode ser até o Rabioti, né? Rabioti aqui no meio campo também Vai dar uma boa Porque ele é alto Ele é bom também E o Cristiano Ronaldo, mano E temos aqui também Um banco de reservas aqui Minha facecam ficou bem em cima Mas tem outros jogadores aqui Tem o... É... Deixa eu ver, mano Deixa eu tirar minha facecam daqui Pra vocês darem uma olhada aí, rapaziada Ó Temos aqui É... Abameyang Winnie Ester Lewandowski E tem outros jogadores aí Bom pra caramba também E é... É um bom time, né, galera? Um bom time Então vamos lá pra box Vamos ver que jogadores que a gente vai tirar Desde já já comenta, galera Qual foi o jogador que você conseguiu tirar Pra gente saber, beleza, mano? Se você conseguir tirar um jogador melhor do que o meu Te dá aquele coraçãozinho aí Quero ver geral comentando aí, rapaziada Então vamos lá pra box, rapaziada Então chegamos aqui, rapaziada Na box, certo? É... Já vou falar pra vocês aqui Que do Milan ninguém me interessa O único que eu gostaria de ter Mas eu já tenho É o Ibrahimovic, né? Ibrahimovic eu já tenho ele aqui já Eu tenho ele no meu time Bom pra caramba Muito bom E também o Donnaruna, né, mano? Donnaruna também é bom Mas eu não sei, cara Não sei Tem goleiros aí melhores Então, tipo assim Tudo... São todos jogadores bola pretas Tanto da Inter quanto do Milan, né? Então, tipo assim Eu acho que compensa mais Você tá abrindo aí Da Juventus, né? Até porque os jogadores são melhores Evoluem mais E do Milan Só se você quiser tirar aí um... Sei lá Eu tenho aqui também Esse zagueiro aqui Que é o Romagnoli, né? Que é muito bom zagueiro Eu tenho ele também Eu tenho ele também Muito bom zagueiro E, mano É isso aí E da Juventus aqui Vocês estão ligados, né, galera? Aqui o bicho pega de um jeito Temos Cristiano Ronaldo De Rich Temos também Esse goleiro aqui Que eu esqueci o nome dele É esse daí mesmo Que é um nome bem estranho E temos aqui o Rabiot Cara, eu queria ele, cara Eu queria ele Porque ele é alto Ele tem 1,89 E ele é muito bom, galera Ele é muito bom Tem uma recuperação de bola boa Tem um passe bom Então, eu queria ele, ó Contato físico também tem Muito bom Cara, esse cara aqui é muito Ó, o design dele é excelente Então, cara Se vir é um Rabiot Também tá bom Mas eu queria aqui, ó Quem eu queria? O Alexandro Quem eu quero, né? É, Rabiot Nossa, se vir o The Witch Meu amigo Ou o Cristiano Ronaldo, né, mano? Nossa, Cristiano Ronaldo Vai ser top demais, galera Top demais se vier Esse Cristiano Ronaldo Então, vamos lá, rapaziada Como eu falei pra vocês Não esqueçam de comentar Qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar E vamos lá, né, Gretão? Tomara que hoje A gente tenha sorte, hein? Tomara que hoje A gente tenha sorte Porque hoje eu quero tirar Hoje eu quero mitar Nessa box aqui Beleza, rapaziada? Então, vamos lá, hein? Vamos lá Ai, ai, ai Eu não quero nem ver, mano Eu não quero nem ver Tomara que venha Coisitas boas Pra nós aí, hein? Vamos lá Ai, ai Vamos, vamos dar Vamos dar uma penteada Vamos dar uma penteadinha aqui, rapaziada Rapaziada Rapidão, beleza? Vamos lá Beleza, rapaziada Dei aquela penteada monstra Vamos lá Espero que venha aí O Cristiano Ronaldo Vamos lá Espero que venha coisa boa aí, hein, rapaziada Vamos lá Vamos lá Ai, ai Musiquee, andba em suspense Porque essa box É uma das melhores Boxes em destaque Que eu vou abrir Mas nem nem box, né? Clube Select Não sei nem o que eu estou falando box Então vamos lá, rapaziada Vamos lá Ai, ai, ai Coname do céu, hein Comame do céu, hein Vem que vem, neném Ai, ai, ai Vem, 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 vem Quem será? 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 O Do It? Será? Já? Do it! Do it! Boa, monstro! Ha, 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 moleque! Obrigado, obrigado! Valeu, 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 valeu! Aí eu gostei, hein, neném? A sorte já começou a bater aqui na nossa porta, hein? Ha, ha, gostei, garoto! The Rich, mano, The Rich, monstro, monstro, monstro! Mano, não vou nem falar, vocês vão ver depois qual nível que esse zagueiro aqui vai chegar, rapaziada! Cê é louco, mano, top demais, top demais! Já mittei, galera, já mittei! Já deixa o teu like, porque essa foi uma hora, hein? Essa foi monstro, essa eu gostei! Ha, ha, garoto! Os caras falam que eu levo muita sorte, mano! Vamos lá, rapaziada, segundo giro, vamos lá, espero que a gente consiga tirar outro jogador bom aqui! Agora venha ou o Cristiano Ronaldo ou venha o Rabioti ou também o Alexandre, certo? Vamos lá, rapaziada! Mais um giro! Ai, coração dispara! Vem que vem, neném! Vem que vem, neném! Vamos ver quem que vai vir! Vem que vem, neném! Chuteirinha, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Opa! Quem será? Ah, o quadrado, mano! Meu Deus do céu! Ah, caramba, mano! Tem que ter, né, mano? 89! Cara, eu já tenho vários quadrados já, velho! Tenho ele normal, tenho ele vários, 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 vários! Não, Conema! Aí você cagou, cara! Mas tá bom, o quadrado é bom que ele dá pra jogar na lateral, né? Mas fazer o que, né, cara? Que merda, hein? Que merda! Bom, vou dar mais uma penteada aqui, rapaziada! Vai que dá sorte, né? E da última vez que eu dou uma penteadinha aqui, deu sorte! Então vamos dar mais uma penteada aqui! Mano, agora eu só quero o Cristiano Ronaldo, mano! Pra fechar aí! Como eu tirei o The Reach, vou colocar aqui, ó, no The Reach! E vou dar aquela famosa penteada, né, rapaziada? Vamos lá, então! E agora, hein? Música de suspense novamente! Porque agora eu tô sentindo que a gente vai tirar ou o Cristiano Ronaldo ou o Alexandre! É o jogador isso que eu quero, né, rapaziada? Porque minha lateral ali não tá muito boa! Mas a zaga agora completou bonito, hein, cara? A zaga ficou muito boa! Vamos que vamos! Ai, ai, ai! Não quero nem ver! Ai, ai, ai! Meu Deus! Meu Deus! Vem! 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 Ih, rapaz! É o Cristiano Ronaldo! Vem! É o Cristiano Ronaldo! Ha, ha, ha! A sorte sorriu pra mim, rapaziada! A sorte sorriu pra mim, garoto! Que isso, mano! Já explode o like de vocês aí, porque essa foi monstra! Monstro, 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 monstro! Que isso, mano! Só faltou o Alexandre e o Rabiot, velho! Porra! Ou o Rabiot, né? Que só poderia tirar um dos dois, tá aí! Show demais, rapaziada! Show demais! Esse Cristiano aqui é muito apelão, cara! É muito apelão! Show demais, galera! Gostei! Top demais! Então eu vou colocar os dois lá no nosso time já, rapaziada! E, mano, vamos ver como é que esses garotos aqui vão ficar, beleza? Vamos lá, rapaziada! Meus amigos, olha só que time esse que tá ficando! Olha só! Tem praticamente a melhor zaga do jogo, mano! Van Dijk e The Rich, né, cara? Depois eu vou estar evoluindo aqui, ó, The Rich. Cara, deixa eu ver aqui, ó, cara! Nossa, cara! Que top, cara! Que top! Nem entrosamento do meu time ficou ruim, nem desceu! Ficou show demais, mano! E também tem o Cristiano Ronaldo aqui, que é o Cristiano Ronaldo apelão, né, mano? Cadê o Cristiano Ronaldo? Já vou colocar ele aqui já, galera! Ele é 96, mas depois eu vou estar evoluindo ele aqui, ó! Vai ficar 99! Meu, Cristiano Ronaldo! Cara, que time é esse, neném? Olha só que timaço, mano! Só faltou aqui a minha lateral aqui, melhorar aquela lateral. Depois eu não quero mais ninguém, velho! Ninguém mesmo, mano! Cê é louco, mano! Timaço! Eu vou ver quantos preparadores eu tenho, vou colocar tudo no The Rich pra gente ver se ele vai ficar bom, hein, rapaziada! Vamos lá! Beleza, rapaziada! A gente tem aqui alguns preparadores, certo? Vou colocar uma grande parte no The Rich porque eu sei que ele evolui bastante, mano! Então vamos evoluir o The Rich aqui, rapaziada! Então já pegamos aqui o The Rich, certo? E vamos treinar esse moreno aqui! Vou colocar logo uns 6 preparadores aqui nele aqui pra gente ver! Eu acho que não vai fazer nem cócega, mas... Vamos lá! Vamos ver! Eita, rapaz! The Rich monstro! Garoto! Nem que eu tenha que colocar todos! Todos! Meus preparadores nesse rapaz aqui! Porque esse moreno aqui, meu amigo, ele é top demais! Coloquei 6 preparadores, hein, galera! Se for ali pra uns 25, já tá show demais! Aí, ó! 25! Já chegou 96 já! Pra você ter uma ideia! Chegou 96, rapaziada! Top demais! Vamos lá! Vamos colocar mais! Vamos colocar mais! Preparador aqui não falta! Vamos lá! Vou colocar aqui mais 6! Depois eu tenho mais pra colocar no Cristiano Ronaldo também! Depois eu tenho mais pra colocar no Cristiano Ronaldo também! Vamos lá! Eu acho que agora não vai evoluir muito, mas tá bom! Ó! Ó! Chegou 97 já, galera! 97! Vamos lá! Vamos lá! Vamos evoluir mais! Falta alguns poucos níveis aí! Vamos lá, garoto! Tô gostando, neném! Que zaguinha é essa? Vou colocar outros preparadores aqui! 2 estrelas, rapaziada! Eu acho que nem tenho 2 estrelas! Tudo 12, mano! Então vou colocar mais 6! Só pra gente dar uma brincada! Preparador aqui tem um monte, cara! Gostei, cara! Gostei! Vamos lá! Mais 6! Vamos lá! Mais 6 preparadores! Cara, já foi bastante preparador aqui já, hein! Nossa Senhora! Meu Deus! Rapaz! Falta só mais um nível! Mais um nível! Caramba! Quantos preparadores eu vou ter que gastar aqui no The Reach, mano? Vou colocar mais 6! Já foram quantos, mano? Já foi quase 24 já, né, cara? Quase 24 preparadores, rapaziada! Olha só! Ó! 39! Eita, rapaz! Vai ser difícil ficar full, hein! No The Reach aqui, mano! Rapaz do céu! Meus amigos! Mais 6! Você é louco, mano! Vai gastar tudo no meu preparador, mano! Ó! 42! Já chegou 99! Beleza, rapaziada! Tá bom! Depois faltou só mais dois níveis! Como eu vou jogar bastante com ele, eu vou deixar ele evoluir por aí mesmo! Mas vamos ver como é que ficou a cartinha dele, rapaziada, agora, hein! Vamos dar uma olhada aqui, ó! Detalhes do jogador! Vamos dar uma olhada aqui na cartinha dele e ver como é que ficou! Vamos tirar minha facecanda aqui, né? Vamos tirar minha facecanda aqui e vamos ver como é que vai ficar essa carta aqui! Olha só, galera! Estamos aí, ó! Olha só, cara! O The Reach é monstro demais, galera! Monstro, 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 monstro! Olha só, velho! Excelente zagueiro! Agora, vamos evoluir o nosso Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo, eu vou colocar tudo também! Vamos lá, rapaziada! Vamos lá! Vamos colocar aqui bastante! Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, 6 também! Depois, se não der... Se sobrar, a gente coloca tudo no The Reach, né, mano? Vamos lá! Vamos ver o Cristiano Ronaldo, chega até 18! Vamos lá, nível 6, 7, 8, 9... Vai chegar, acho que até uns 15, mais ou menos, Cristiano Ronaldo! 14! Tá bom, já chegou no 98! Já chegou no 98! Vamos colocar mais, vamos colocar mais! Caramba, vai... Mano, eu vou gastar tudo, cara! Eu vou gastar tudo nos separadores aqui, nesses morenos aqui, galera! Mais 6 no Cristiano Ronaldo! Vamos lá! 15, 16, 17, 18! Full, galera! Ficou full! Acho que nem precisava tudo isso, mas... Beleza! Agora, como sobrou, galera, vou colocar mais 6 aqui no The Reach! Mais 3, né? Mais 3! Aí vai ficar... Olha, ainda sobrou bastante ainda, cara! Sobrou bastante preparador! Coloca mais 3 aqui! Preparadores! E vamos lá, rapaziada! Vamos lá! Olha aí, ó! 43, hein, mano? Nível 43! Vamos lá! Mais 1! Rapaz, gostei, hein, mano? Gostei! Mais 2, né, galera? Mais 2! Já pra fechar aqui... Eu acho que já dá pra fechar aqui com mais 2! Aí, galera! 99! Show demais! Show demais! Deixei os dois fusão! Bom demais, galera! Aí eu gostei! Aí tá gostoso! Vamos ver o nosso time agora! Rapaz, olha só! Que da hora, hein, rapaziada! Que da hora! A porta do nosso time ali também já aumentou um pouco! Ficou top demais, mano! 99 The Reach! Rapaz, que time é esse, mano? Que time é esse? Então vamos lá, rapaziada! Vamos ver até que nível esses jogadores aí! Eles vão chegar! Vamos lá pro Pass Hub! Acho que é assim o nome do aplicativo! Então, bora lá, rapaziada! 3, 2, 1, foi! Então, beleza, rapaziada! Chegamos aqui, então, nos jogadores pra ver qual nível que eles vão chegar! Vamos ver, então! Aqui temos o Ibrahimovic, que chega a 94! Temos esse zagueiro aqui, que chega a 93! O Ramayola também chega a 96, cara! O Ramayola é muito bom! Eu tenho ele! Eu quase nem utilizo ele, mano! Temos esse Moreno aí, que chega a 93! O Meio Campo ali chega a 95! O Kis... Que sei! Sei lá como é o nome desse cara aqui! Chega a 94! O Donnarumma, né? Goleiro chega a 95! Muito bom, Donnarumma! E também temos esse Hertel Hernandes aí, que chega... Olha, esse lateral seria uma boa pra gente, hein, galera! Vamos agora para a Juventus! Bom, a Juventus, a gente tirou o Cristiano Ronaldo, chega a 99! O Matuidi chega a 94! O Higuaín chega a 96! O Quadrado... Até que tá bom, cara! Chega a 94! Ai, meu microfone! Bati no meu microfone! O Goleiro chega a 94! O Alexandre chega a 95! Mano, só faltou o Alexandre, mano! Só faltou o Alexandre! O Rabioti chega aí aos 96! Muito bom! E o The Witch chega a 99, galera! Vocês viram aí? A gente colocou todos os nossos preparadores aí nesses jogadores! Mano, se viesse aqui o Rabioti e o Alexandre também... Eu iria colocar todos neles aí! Galera, hoje eu mitei, galera! Hoje eu mitei! Então, mano, já explode o teu like! Porque esse vídeo ficou sensacional, galera! Sensacional! Comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar! Mano, espero que você tenha bastante sorte aí também, beleza? Tamo junto, galera! Fiquem com Deus! Se você quiser ver eu jogando com esse time, deixa muito like! Mano, eu vou jogar com esse time aqui, porém tá subindo aí no rumo ao Top 100! Beleza, galera? Tamo junto! Fiquem todos com Deus! Até o próximo vídeo! Falou! Eu fui! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho